salve salve rapaziada eu sou teco reis e sejam bem-vindos a mais um vídeo rapaziada seguinte ano hoje estamos aqui na rua do grau aqui em cambé né nessa rua linda maravilhosa mano hoje estamos naquele fim de tarde maravilhoso obrigado senhor por mais um dia e galera o vídeo é o seguinte estamos aqui com chevette hoje galera o que você já vem no título mano hoje vai ser o desafio da bexiga a gente vai tentar encher qual escapamento chevette a gente vai tentar encher uma bexiga mas não é uma bexiga qualquer rapaziada tá vendo a bexiga grande tudo bem Nossa um bexigão maluco se liga no tamanho dessa bexiga murcha rapaziada tá entendendo que isso aqui tá murcho aqui mano galera essa aqui ó a super bexiga mano pelo que eu vi tipo também eu vi a também do negócio vendendo mano a bexiga sem brincadeira na homem eu acho que ela vai ficar dessa altura aqui mais ou menos ela vai ficar maior que o carro rapaziada vocês não tá entendendo o tanto que eu tô ansioso a bexiga chegou um tempão faz tempo que eu tô querendo fazer esse vídeo eu queria ter feito esse vídeo com a BMW do Thiago já tinha até comentado mas porém rapaziada isso aqui deu problema tá vendo esse bico ele é muito pequeno e ele é duro ele não estica muito acabou que eu não vou conseguir colocar isso no escape do da BMW do Thiago mano porque é muito grande a boca do escapamento do carro dele mano e não ia caber talvez se esticasse muito era perigoso rasgar mas no carro dele encher bem mais rápido né por ser um carro com muita mais potência mas eu vou ver eu vou tá tentando trazer uma bexiga talvez maior que essa ainda com um bocal maior para a gente poder tá fazendo esse vídeo com algum carro esportivo mano para ver se dá diferença se enche mais rápido porque é muito legal por mais que vocês acham que não mano é muito divertido colocar isso aqui no escape e tentar fazer encher mano você nunca sabe a hora que vai explodir o mal é louco meu irmão então tá aqui ó vou abrir aqui para vocês vocês comparar bom rapaziada se liga na diferença do tamanho de bexiga mano olha isso aqui mano é muita diferença vocês não tá entendendo essa bexiga é muito grande mano que nervoso então rapaziada só vou esperar agora o Felipinho chegar que eu esqueci de ter comprado os tarapim tá ligado tarapim para gente poder tá amarrando ela aqui no escape assim que ele chegar a gente já começa esse teste lindo maravilhoso e vamos ver o tanto que o chevette vai conseguir encher essa mega bexiga mano então conto com você já vai deixando aquele like se inscrevendo no canal para tá fortalecendo a gente lembrando estamos a rumo a 200k de inscrito rapaziada isso mesmo 200k então se você não é inscrito mano é muito fácil é rápido é de grátis vai ali clica inscreve-se já era meu irmão já era tá inscrito assim você ajuda eu bater minha meta todo mundo fica feliz vamos embora rapaziada assim que ele chegar a gente tá de volta bom rapaziada Felipe já chegou a Felipe se liga do tamanho do chico era para cima o bocal dela vem muito pequeno acho que vem com defeito ó olha a diferença você acha que vai ser louco ou não então rapaziada ó para sem perder tempo eu falei que ele tinha chegar na GMT de marcha primeiro nós vai encher essa aqui Felipe e vamos ah quero ver se enchei assim na boca vai encaixar essa aqui primeiro ó já colocou uma borrachinha para não derreter rápido vou instalar ela deixar tudo certinho ligar o carro e vamos ver que que vai dar aqui irmão partiu bom rapaziada já era colocamos está dando tudo aqui com os bocos ali ó Felipe que manja da partida vai lá então é igual a belina vê se tá em neutro viado aí pode chamar na partida E aí eu acho que vai ter que acelerar em senão não vai não é a força 430 cavalos de rodas vai vai chama mas tem que manter acelerado mas não acelera muito não viado E aí o rapaziada aqui é a bexiga pequena vai Felipe vai indo o caralho já dá bom bagulho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mas que fumacinho E aí E aí E aí E aí A arma-chave na mão, que é o bichigão. Tá vendo? Estourou rapidão. Mas não esquentou. Isso que eu tô falando pra você que é forte. É o quê? Mas vê onde? Isso aqui é seis cilindros. Tá. Mas vai trocar, vai colocar o bichigão. Mas eu vou aumentar lento, vou deixar ele sozinho. O Felipe é muito louco, ave maria. Você não é devagar. Bagulho, entoxicou, rapaz. Cheio de gás carbônico. Eu acho que ele tá fumando um pouquinho. É normal, né? Ele fuma também. Aqui, ó. Bora agora. Colocar essa bichiga e vamos ver o que vai dar. Pronto, rapaziada. Instalamos de novo agora. Essa é a bichiga final. Rapaziada, isso aqui tem que dar certo, mano. Se não der, é a única. Eu paguei muito caro nessa bichiga, então já sabe, né? Deixa muito like, porque esse vídeo merece. Felipim, você tá pronto? Eu dei um aumento de analento, mas não sei se vai ficar bom. Liga o carro lá e vamos ver o que vai dar. Liga lá, vamos ver como é que vai ser aqui. Ó, rapaziada. Ah, eu acho que pode deixar que vai... Mano, vai demorar pra encher, hein? Será que enche? Tá enchendo, tá enchendo, tá enchendo. Tá enchendo, né? É. Então, vamos, deixa ela aí. Vamos ver. Deixa no tempo dela, mano. Rapaziada, o baguio vai ser louco agora. Mas não vai acelerar agora, porque eu acho que a hora que acelera, esquenta muito o calor do motor e tudo, e aí acaba estourando a bichiga mais rápido. Então, vamos deixar sozinho, no tempo dela. Vai pegar o quê? Não. Não parece aquelas bolas que ficam no... em cima do fio? Uouzinho, louco. Só faltou ser laranja. Ó como que ela vibra. Não sei se dá pra pegar. Ai, cara, que susto. Tinha que estourar. Ó, Felipim, vamos esperar. Mano, pera aí. Mano, esse vídeo vai ficar grande, hein? Viado, vem. Olha o tamanho do baguio que já tá. E eu acho que não tá nem na metade ainda. Nós dão medo de estourar, viado do céu. Mano, é pra encher maior que o carro. Tá, porra. Não é à toa que ela é o preço que custa, não? Então, é cá, mano. Eu só não sei se ela vai dar espaço aqui, tá ligado? Dá o maior medo de estourar, viado. Dá mesmo, pra caralho, filho. Porque ela tá muito encostada no carro, mas vamos ver. Ó, você sabe o que eu ia fazer? Colocar farinha dentro, velho. Eu pensei nisso, mas... Imagina, mano. É que eu fiz da última vez com farinha já. E eu falei, ah, não vou fazer igual, né? É, é. Aí eu não achei mais nada legal pra pôr. Mas era a ideia máxima. Imagina, pum! Todo mundo era cego. Ou deixa ela crescer, deixa ela crescer. Mano, ela não tá, tipo, esticada nem um pouco ainda. Não, né? Você vê que, tipo, ela enche muito mais que isso. Tá vendo? Olha aqui, ó. Ela tá pegando ali, ó. Tô com medo dela estourar por causa disso. A pinatear e o carro. Caralho. A intenção é ficar maior que o carro. Hã? Deve mesmo, viado. Não, tá com fumaça, né? Então, nem preciso, já é uma bomba ninja. Você vai sobrar um mosquito aqui, ó. Ah, não sei, viado. Mas que vai sair fumaça daí de dentro. Vai. Pode ter certeza. Nossa, tá durinho já, hein? Vamos ver. Dá uma... Ai, cara, dá uma vez. Dá pra caralho. O bagulho vibra tudo. Vai acabar a gasolina e não vai encher. Vai acabar a gasolina e não vai encher. Vai explodir o motor. Mano, tá muito cheio, viado. A gente pegou essa escapa dali, do... Minha, o bagulho sobe, vai lá do... Quem tiver na frente, vai lá. Caralho do céu, mano. Caraca. Mas, rapaziada, esse vídeo vai ficar grande. Vai. Pô, nunca tinha visto uma xícara desse tamanho, não. Eu também não, foi a primeira vez. Vi pra comprar e engordei o zói. Falei, o quê? Pô, a gente vai engordar e vai engordar. Vai. É verdade, eu esqueci até desse detalhe. Pô, mas eu acho que não vai estourar ainda. Tem chão. Tá lá escondido. Mano do céu. Olha só o tamanho, rapaziada. Sabe o que dá pra fazer? Alguém entrar ali dentro. Se a boca fosse mais larga, imagina. Mas sabia que a hora que compra ela, ele fala que é pra poder entrar dentro? É. Só que a hora que chegou, eu falei, mas quem vai entrar dentro desse buraco? Não tem como, buraco é dentro. Não entrou nem o escape. O que é isso? Tem igual. É, não dá pra pensar mais aqui. É, eficiência. Pô, só que se ele fosse mais alto, ia dar mais bom. Ia, né? Não dá pra ver por causa do para-choque, ó. Tinha que ter colocado ele em cima do meio fio. É, ué, ia ficar com a traseirona arqueada, igual um caminhão. Não vai, né? O bagulho não tá nem esticado ainda, né? Tá certinho, é, ué. Mano do céu, né? Vai ficar muito grande isso aí. Deixa arder, deixa arder. Estrala. É, assim, ó. Ah, porra. Ela começou a formar uma bolha aqui em cima. Aonde? Tá maluco? Em cima, aqui, ó. Ah, olha aqui o tamanho, mano. Tá escondendo o carro. Chama, Vinicinho. Olha aqui. Fazer, ó, não vou perder nenhum momento, porque se estourar, não dá pra colocar de novo. Você acha que o Fulcão tem força? É, meu Deus do céu. O Fulcão, ó lá, eu fui pra estrada de terra, caiu um pedaço de escato. Que leitão, hein? Ficou só uma boa. Ó. Que ideia massa que você fez. Hã? Nunca vi isso, não. Mano, tem um balão, só que ele é muito caro. Na Disney, na foto, na thumb lá, que ele fica do tamanho da casa. Só que custa mil reais. Nossa Senhora. Imagina, aí você compra, vai fazer negócio puro, balão. Já era, perde bilhão quanto. Meu salário. Olha aqui, rapaziada, já tá ficando grande. Meu, dá pra ver, mano, que vai encher muito mais. Não é assim, ainda. Você acha que tá mole? Esticado, olha aí, mano. Tipo assim, não tá doido. É, mas tá um pouco... Eu tô com medo de esquentar. Tô com medo de esquentar o carro e ele explodir do calor, tá ligado? Ah, dos cabos, é claro. É. Tá? Ah, não. Então tá de boa. Vamos deixar encher, vamos deixar encher. Não, porque eu falo de 20 minutos. Logo de uma hora? Não vai, é, vai de uma hora. Ó, mano, já tá ficando quase da altura do carro, já, ó. Já passou o porta-mala. Vou tentar dar uma esticadinha nele. Peraí, dá mó medo, viado. Ai, caramba. Vai fazer pra caralho, mano. Olha o tamanho. Olha o tamanho do nosso pé, né, cara? Nossa Senhora. Não, não. Bora, não. Vai explorar, vai ser massa, né? Vai encher aqui. Vai explorar. Mano, olha o tamanho do nosso pé. Tá fico. Vou fechar essa porta aqui. Adoro esse vídeo. Já é o terceiro vídeo que eu faço desses. Ó, se liga, rapaziada, um do tamanho. Mano, essa é a maior... Pelo menos eu procurei no YouTube e não achei uma bexiga tão grande enchendo assim no YouTube, mano. Essa aqui eu acho que vai ser a primeira vez que alguém tá enchendo uma bexiga tão grande assim no escapamento de um carro. Então já sabe, né, mano? Deixa like, se inscreve no canal, que esse vídeo tá muito bom, apesar de demorar um pouquinho. Mas eu vou dar um jeitinho de encurtar ele, colocar uma timelapse mais rapidinho aí, até chegar na parte interessante. Não posso ficar filmando eu muito, rapaziada. Por causa de quê? Se estourar, eu perco a emoção, rapaziada. Mano, mas tá muito grande. Olha lá no chão, que engano. Verdade. O carro não tá nem aguentando. Os carros não tão aguentando, piado. Mano, tá muito, muito grande. Vocês não fazem ideia. Ó, vou colocar de lado aqui, ele tá quase da altura do carro. Fica. Filma lá de cima, ó, pra ver. Vamos ver. Será que vai dar tempo? Ixi, olha as loucuras lá no carro. Olha isso. O ônibus tá muito grande. Felipim, tem as moral de dar só uma aceleradinha lá pra ir achando um pouquinho mais rápido. Só, vamos, bem de levinho, dá uma seguradinha. Senão ela vai ficar aqui até amanhã. Vem devagarzinho. Vai, vai dar uma aceleradinha de boa. Tá começando a encher. Viado, você tá muito grande. Vou acelerar, vai, dá uma segurada lá. Ai! Segura! Ai, eu não enxergo! Peguei! Peguei, Felipe! Peguei! O ar já escapou, mano! Eu vou no ar! Oi, Pequim! O tamanho que tá, viado! Prato, como é que eu vou por de tudo no carro? Agora murcha! Agora murcha! Só vai dar ponto nisso! Mano, ele escapou, rapaziada! Não acredito nisso! Olha o tamanho, Felipim! Tá muito grande! Tá! Mano do céu! Vamos ligar o carro! E agora, Felipe? Agora é? Você vai colocar no escape de novo? Vamos tentar? Vamos! Se não der, não é finaliza esse vídeo! Desse jeito? Ah, não tem que fazer, escapou! Caraca, viado, o baguinho encheu demais! Tá quente? Não vi eu! Esse sol tá aqui! Vê lá! Oi! Ah, meu beijinho! Caraca! Caraca! É o meu beijinho! Vai lá no vídeo! É o meu beijinho! É o meu beijinho! Oi, o meu beijinho! Eu saí no ar, ele é o meu beijinho! Vou ter tampo aí, eu te dou! Olha aqui, rapaziada, tentou pôr de volta, felizmente não deu, o escape tá muito quente Olha o aguaceiro que saiu de dentro da bexiga, mano, você tá doido Viado, infelizmente não deu pra gente terminar o vídeo com a bexiga Mano, mas ficou muito, mas muito, 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 muito grande mesmo, vocês não fazem ideia Ficou mais alto que o carro, né, Felipe? Ainda mais que a cima, hein? Mano, eu acho que se não tivesse escapado, mas sabe por que escapa, rapaziada? Ela fica fazendo pressão no para-choque e aí o ar acaba empurrando e fazendo ela vazar embora Mas deixa comigo, eu quero que vocês deixem ideias de vídeo com essa bexiga aqui Em qual moto ou carro a gente deveria pôr Eu vou dar uma olhada lá na casa e ver se algum dos moleques tem algum escape Algum carro com escape um pouco mais longe Que dê pra gente colocar, pra gente ver o tanto que a gente consegue encer essa bexiga Mas no mais é isso, rapaziada, vamos deixar esse vídeo por aqui Se você gostou, já sabe, né? Vai deixando seu like, se inscrevendo no canal Tamo junto, valeu, é nóis e... Cheiro de pneu quebado De papurado ou furado Hoje eu me fui torrado Eu quero contenção do lado Quem tira do miolo e eu vou te estravar E aí E aí Obrigado.